Que orgulho que temos desse homem Que orgulho que temos desse cara Que é do interior de Barindins Que faz a história como o melhor deputado federal do Brasil Marcelo! É ele que eu quero Fica você também, meu federal é o Marcelo O 5-5-0-0, meu deputado é o Marcelo O 5-5-0-0, meu deputado é o Marcelo É federal, ele é legal É homem honesto, é trabalhador Tem humildade e é com ele que eu vou É 5-5-0-0, meu deputado é o Marcelo O meu maior parceiro do meu governo O deputado Marcelo Ramos O 5-5-0-0 5-5-0-0, meu deputado é o Marcelo 5-5-0-0, meu deputado é o Marcelo O 23-5-0-0, meu deputado é o Marcelo É com ele que eu vou, é ele que eu quero Diga você também, meu federal